Deixar Desaguar a tempestade Inumar a cidade Ordem lá de um sol dentro de nós Queixas Sabes bem que não temos Se seremos serenos Sentiremos trazer com o bom da nossa voz Deixar O olhar de quem é a mão Não repete um drama não Deixar esse som e sincero assim Não toque o amor de um cantor Estreta e alerta o cantão Aí é que eu me venço mal Deixar o amor que vive com o tempo aqui Deixar o amor de um cantor O cara do visual Acacendo a mais no sol Enquanto a sua tela lá fora não Me importa Se há Tampalhando a mais no ar O céu E o céu É deserto e sem brilho de no ar Se o tarão da luz No meu olhar Onde o meu olhar Vão com os meus coraços Por onde quer ver o canto Deixa A cruz da barra e a infestade E não para a cidade Ou para a arte ou só dentro de nós Queixas Sabes bem que novemos Se seremos, seremos Se teremos dança com o tom da nossa voz Veja O olhar de cama Não reflete o meu amado A expressão é sincera, sim O nome do amor do meu Que esperte a letão do cão Aí é que o meu mesmo não Deixa a chuva caribe E não há mais fim Encontra tudo esse tipo de dança A luz doar, a salva de um sol Encontra se tem uma forma E não há o que importa Se a Tanta, não há grande voar E a honra e ser E o céu E o céu é deserto e ser Filho de voar Se o mundo fará uma luz O teu olhar me enviai Contra os meus passos E o céu é deserto e ser O céu é deserto e ser Filho de voar Se a Se a Tanta, não há grande voar E o céu é deserto e ser E o céu é deserto e ser Filho de voar Se o clarão da luz O meu olhar me enviai O meu olhar me enviai Com os teus passos Por onde é que eu vá